De novo estamos frente a frente Olhos nos olhos, gostoso sentimento E eu que pensei que esse amor já não era expressivo em mim Olha em meus olhos, me beija na boca Vale a pena viver outra vez Se esse amor sempre foi tão gostoso assim Daí pra você ver Quando a paixão é de verdade Quanto mais fica ausente, mais fica presente E aumenta a vontade Fogo que não se apaga, voz que não se cala Canção que não para de tocar Esse amor é tão forte, é cena sem corte Novela que não sai do ar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos, sempre mais te quero E vale a pena te esperar Vale a pena demais esperar você De novo estamos frente a frente Olhos nos olhos, gostoso sentimento E eu que pensei que esse amor já não era expressivo em mim Olha em meus olhos, me beija na boca Vale a pena viver outra vez Se esse amor sempre foi tão gostoso assim Daí pra você ver Quando a paixão é de verdade Quanto mais fica ausente, mais fica crescente E aumenta a vontade Fogo que não se apaga, voz que não se cala Canção que não para de tocar Esse amor é tão forte, é cena sem corte Novela que não sai do ar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos, sempre mais te quero E vale a pena te esperar Fogo que não se apaga, voz que não se cala Canção que não para de tocar Esse amor é tão forte, é cena sem corte Novela que não sai do ar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos, sempre mais te quero E vale a pena te esperar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos, sempre mais te quero E vale a pena te esperar E como vale a pena E vale a pena te esperar Obrigado!